Olha a galera, gente Tchau, pessoal, tudo de bom? Tudo bem, só aí, tá? Beijo, amor! Tchau, meu bem, tudo de bom, tá? Beijo Se cuida, meu amor Tchau, meu bem Meu Deus, obrigada, Senhor É muito emocionante, pessoal Muito emocionante esse momento aqui A gente viveu... Eu peço desculpas aos meus seguidores Todos os dias tem pessoas até mim Que diz cheiro, isso me faz chorar Mas eu sou meio... Sou muito emocional mesmo Sou toda sentimental Não tem como não ser, né? É muita... É muita emoção, é muita vitória Deixa o William passar na frente aqui Tá O Black Show, galera E é com muita gratidão, galera É com muito amor Com muita emoção Que eu saio hoje Nessa quarta-feira Dia 7 de outubro aqui Saio aqui do Ipiporã, galera Do Paraná Muitos não dão valor, sabe? Pra pessoa que já tá começando Então a empresa que te valoriza Que dá valor Que trata você, eu pequeno De igual pra igual Como a de Pessu O Intervão, meu vendedor Me tratou Como aqui o pessoal da Ipiporã Nos tratou Na hora que a gente procurou Pra fazer negócio Isso é algo que a gente vai guardar Pra sempre, sabe? Que a gente teve valor A pequena Chile Transportes Teve valor, galera Esse caminhão aqui O conjunto todo Tá no nome da transportadora Minha e do William Sheila Transportes E a gente Daqui A gente só pretende Crescer E que nem o William falou A meta é um por ano É o mínimo que a gente aceita Mas Deus sabe das coisas Deus sabe das coisas Deus prepara algo Grandioso pra gente Tô muito emocionada Muito, 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 muito Não tenho palavras Assim pra expressar Olha esse jeito Meu Deus Oh meu Deus Muito obrigada, Senhor Não tem dinheiro no mundo No mundo que compre isso O carinho E o amor Você não compra Você conquista Você conquista Deus vê Deus vê o coração da gente Deus vê a nossa luta Deus vê a nossa bondade O que nós carregamos Dentro de nós Entendeu? Não é aqui na rede social Que a pessoa vai enganar E vai conquistar o amor Não É pela bondade E pelas suas atitudes E pelas suas verdades E a gente pode enganar pessoas Mas Deus Ele não tem como enganar Não tem Porque Ele conhece Até o nosso sentimento O que tá no nosso pensamento O que tá dentro de nós Deus reconhece Ai Deus do céu Dá carreta atrás Eu tô desacostumada Esses dias Andando só de cavalinho Fui duas vezes No Rio Grande De cavalo Agora Tem que acostumar Andar com a carreta atrás Voltar Ao toque Da Da jamanta Da bauzeira Menina Do 20 metros Dos dois motores Pra tomar de conta Menino Que na geladeira É assim Motorista É dois motores Pra tomar de conta E esse carinho Que a gente vive Com o outro pessoal Da estrada Não tem galera Não tem Só eu sei Só eu sei O que eu já passei Só eu sei De onde eu venho Tudo que eu sofri Pra chegar até aqui Tudo que eu aguentei Quantas noites Eu passei aqui Chorando pra Deus Entregando meu problema Pra Deus E pedindo Deus Toma providência Senhor Toma providência Pai Tu sabe do meu coração Tu sabe da verdade De dentro de mim Tu sabe da pessoa Que eu sou Senhor E assim Deus foi provendo Foi tomando conta Da minha vida E hoje O que eu O que eu tenho Assim O que eu recebo De amor Na estrada Às vezes É difícil Até sabe gente Porque a gente Tá na correria É o cansaço Do corpo É o cansaço Físico É emocional Mas a gente Sempre tenta Dar atenção Pros nossos seguidores Aí Porque é um amor Gatuito É um amor Que não é todo mundo Que tem Sabe É um amor Verdadeiro Isso que eu falo As pessoas Vêm de longe Pra te ver Como desde ontem Ali na fábrica O pessoal esperando Cara Eu nem vou falar Nomes aqui Do pessoal Senão a gente Vai esquecer Mas assim É Uma das pessoas Em especial Que quero agradecer Aqui da Ibiporã É o Rogério Porque o Rogério O Rogério fez Fez muito por nós Aí Ajudou a gente Bastante É Recebeu a gente Ali Fez toda essa Sabe Não tem palavras Galera Não tem palavras Pra Pra explicar Assim A emoção A gratidão A gratidão Que a gente Sente Nesse momento Né Nós O pequeno Sendo tão valorizado Passei A vida A vida nossa É crescer Sabe É o que eu falo A gente não pode A gente não pode sair Do nosso foco Não pode sair Do nosso foco Não existe Por trás De um grande homem É sempre uma grande mulher E pode ter certeza Por trás de uma grande mulher Tem que ter também Um grande homem Sabe Ninguém Ninguém chega lá Sozinho Sem um apoio Sem uma pessoa Ali pra Pra te apoiar Pra te orientar Né O William Ele me orienta Muito Né O que é bom O que é ruim Ele faz Essa parte Pra mim Aí Pra mim Pra mim não falhar Né Pra mim agir Corretamente Pra mim Bom Não tem muito O que falar Né Não tem Né Agora o Blackzão Vai tomando A frente aqui Vai tomando O show Vai retornar Que coisa linda Esse caminhão aqui É a prova De que caminhão Não tem ano Tem dono Falaram Que nosso caminhão Era velho Pessoas que não tinham Nada pra falar O ex Mas esse caminhão É um dos nós Tá Esse caminhão É o número 2 Da nossa prova Número 2 Que a gente sabe Quanto custou E quanto ainda custa Todos os dias Mantê-lo Trabalhando em cima Eu falei pra vocês Por enquanto O William vai ficar No comando dele Né É Deixando tudo bonitinho Tudo certinho Né Que a gente tem mais Um projeto pela frente Aí galera De um outro caminhão Né Que tá assim Caminhando aí Tô Tão vendo Papelada Documentação E tudo aí Assim que aprovar Nossas ideias Aí né A gente aqui Não trabalha com doação A gente trabalha com Seriedade Com compromisso Um trabalho sério Então a gente Se aprovar aí Nossa papelada A gente vai botar Mais um caminhão E esse caminhão Vai ser pro William Ele tá com o preto Porque o Rosa Tá viajando longe Então a gente botou O Rosa pro motorista Porque ele viaja longe Fica fazendo Nordestão ali Então a gente botou Um equipamento Mais novo Mais confortável Também Que o pink Meu Scania Rosa É um 2018 Tudo automático E tudo mais Então Passamos pra A bola Por causa do louco Pra ele Sentir mais Mais em casa Também Faz viagem longa E o Black E o Pérola Show Aqui Vão ficar aí Na linha do São Paulo De vez em quando A gente dá um giro aí Vai dar um girozinho Longe aí Pra abraçar Os nossos seguidores Pra Receber esse Receber de perto Esse carinha da galera Que isso aí É muito Muito maravilhoso E é isso aí Meu amor Deus abençoe Um dos dias Mais inesquecíveis Da minha vida Tá sendo hoje Aqui Dia 7 de outubro Vivindo aqui Na Ibiporã Em furgões Na cidade de Ibiporã Paraná Setembro Foi o mês Do Do quentão Aí da FHzão E agora Outubro Carretona E tem muito mais Galera Quinta e sexta Amuxanada Suspensão a ar Terce e quarto Equipamento Também Zero bala Aí pro Pro meu conjunto E Sem mais Galera Muito obrigado Por todos vocês Aqui nos acompanham Vocês fazem parte De tudo isso aqui Essas conquistas Aqui também São suas Então muito obrigado A cada um de vocês Muito obrigado Pelo apoio Pelo carinho Pelas orações Meus pais Mães Irmãos E filhos Emprestados Aqui na rede social Que são Meu grande apoio Aí meu Parar aqui Com o despedido Do Willian Do Willian Ai ai Daqui Eu me vou E o Willian Vai pra casa Ai ai Muito obrigado Senhor Muito Obrigada Meu Deus Gratidão total Gratidão total Meu Deus Minha Santa Vó Rosa Olha o Willian Ali Tudo certo Mais parceiro Que guri De cueca nova Tchau E tamo junto Brasil Muito obrigado Pelo apoio Aqui falei Vamos mostrando Tudo do caminhão Novo Nossas conquistas Nosso trabalho Acima de tudo Porque sem trabalho Não há conquista Beijo Eu amo vocês Tchau